No primeiro tempo, o Ceará perdeu dois atacantes por contusão, mas ainda na primeira etapa, a bola bateu no braço do lateral Thiago Carleto e o juiz marcou o pênalti. Vina bateu e fez o gol que colocou o Ceará na semifinal do Nordestão. No mesmo horário, o Fortaleza ficou no 0x0 no tempo normal com o Sport, mas nos pênaltis, levou a melhor em cima dos pernambucanos, vencendo por 4x1.